Hello, maravilhosas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. E se você está assistindo, assiste esse vídeo até o final, porque eu vou te contar quanto custa a extensão de cílios. E hoje eu vou falar para você, talvez cliente que apareceu aqui no meu canal, viu esse tema e resolveu escutar. Ou para você, profissional que está começando e ainda não entendeu quanto custa a extensão de cílios aí no mercado. Então, para você, cliente, por exemplo, talvez você tenha visto valores muito exacerbados e até valores muito baratos. E é assim mesmo, como todo procedimento, como todo produto ou serviço, a gente tem valores que variam de R$50,00, R$50,00, dói meu coração como professora, até R$500,00. Sim, R$500,00, tá? Tudo vai depender da hora desse profissional, do nível desse profissional e do quanto esse profissional se dedicou e até estudou para colocar esse serviço à venda, tá? E você, profissional que está assistindo esse vídeo, também talvez se depare aí com uma grande prostituição no mercado em que existem profissionais trabalhando por R$50,00, por R$70,00, por R$80,00, que também é um valor baixo e que não conseguem, talvez, e você não consegue ter um preço competitivo para competir com pessoas que estão no bairro do lado, por exemplo, tá? Então, sim, tá? Tem serviços muito baratos, mas você, como profissional, você tem que pensar que tipo de profissional você quer ser, quais são os, qual é o perfil do teu cliente, como é a persona desse cliente, o que ele costuma consumir. E uma coisa precisa ser dita, né, gente? A extensão de cílios, ela é um luxo. Ela não é algo muito importante que a pessoa vai deixar de comer, vai deixar de, enfim, vai deixar de dar alguma coisa para os filhos para poder comprar a extensão de alongamento de cílios, tá? Aí você tem que pensar que essa pessoa que ela está usando, usufruindo desse serviço, ela se proporciona alguns momentos ali de beleza, ela gosta disso. E dentre as outras coisas que tem no mundo da beleza, como, por exemplo, uma unha, uma depilação, né, um corte de cabelo, enfim, a extensão de cílios, ela acaba estando, né, até atrás desses outros serviços. Claro que é assim, eu sou uma pessoa um pouquinho suspeita para falar porque eu acho e eu confirmo para você que a cliente, quando ela faz, ela vicia. E quando ela vicia, ela torna a extensão de cílios um serviço recorrente. Então, nós temos clientes que vêm todos os meses e que, Deus o livre, você tirar a extensão de cílios do olho dela, que ela vai ficar muito magoada, muito chateada e ela vai se sentir com uma cara de doente, enfim, os comentários são super engraçados, tá? Mas a extensão de cílios, ela pode custar de 50 até 500 reais. Que é, e com esse preço, né, tão exorbitante, dessa diferença tão absurda, o que que muda de um lugar para o outro? O que que você tem que pensar? Que o que muda é, né, a capacidade desse profissional, talvez, de te entregar um trabalho bacana. Pensa aí com você, uma pessoa que tá vendendo um serviço por 50 reais, ela pode ser uma pessoa que estudou, se capacitou, é uma autodidata, às vezes, né, se esforçou bastante para ter um trabalho bacana, mas provavelmente ela não vai conseguir se atualizar frequentemente, ela não vai conseguir comprar bons materiais, ela não vai conseguir oferecer ali uma experiência para o cliente. Ela vai trabalhar de uma forma muito básica, muito simples, para que ela possa ter renda entrando ali. Eu já tive uma discussão bem polêmica na internet, uma vez, de um post que eu fiz sobre atendimento de 50 reais, em que teve uma pessoa que levantou a bandeira de que ela trabalhava por 50 reais, sim, e que ela ganhava 3 mil reais no mês. E aí eu penso, e eu vou te convidar para fazer essa conta comigo, tá? Produção, calcula aí, porque aqui a pessoa é das humanas, não é das exatas, tá? 3 mil reais dividido por 50 reais. Quantas pessoas ela vai ter que atender no mês? Cri, cri... Hã? 60. 60, eu sei, 60, eu falei, gente, coitada, mas eu ia ser escravizada, né? 60 pessoas no mês dividido por 5, produção. 12, dividido por 5? Gente, ela vai ter que atender 12 pessoas durante a semana, dividido por 5, então 12, sim, é, vai ter que atender 12 pessoas no dia, é isso? De segunda a sexta. Olha, a pessoa não é das exatas mesmo, né? Ela vai ter que, ela vai ter que atender 12 pessoas por dia pra poder ganhar 3 mil reais no final do mês, tá? Então isso seria sem faltar nenhum cliente, sem faltar nenhum cliente, e a gente tem que levar em consideração que o procedimento de alongamento de cílios é um procedimento demorado, é um procedimento que vai levar em média aí umas duas horas, duas horas e meia, dependendo do nível de trabalho que você tem. Tem, tem profissionais que trabalham em uma hora, tem, tem profissionais que trabalham em uma hora e meia, maravilhoso, tem, inclusive na minha equipe tem profissionais que trabalham assim, só que, né, as profissionais iniciantes, elas acabam levando mais tempo. Então, você não vai conseguir atender 12 pessoas se você não tiver um atendimento muito rápido. Então, pra encerrar o assunto dessa discussão que foi levantada lá no meu Instagram, é que você, cobrando 50 reais, você vai ter que atender 12 pessoas por dia, 5 dias na semana, ou então você vai ter que atender sábado e domingo também, pra poder, né, acabar pulverizando um pouco essas pessoas que não vieram, ou então, que desmarcam de última hora, ou que não, por acaso, tem segundas-feiras que você não tem tantos clientes. Então, quanto mais barato vocês cobrarem, mais você vai precisar trabalhar, tá? Então, é uma coisa que eu posso falar pra vocês é que um atendimento de cílios de duas horas não deveria custar menos de 100 reais, tá? Menos de 100 reais, eu acho muito injusto. Aí, você pode fazer a comparação com outros procedimentos que existem no mercado da estética, como deplação, até mesmo design de sobrancelhas, que são procedimentos que, no geral, demoram 30 a 40 minutos, então a extensão de cílios, ela não deveria custar tão mais baixo que esses procedimentos. Por quê? Porque nós estamos destinando duas horas aí pra fazer esse procedimento. Então, comparando outros serviços, claro que a gente não pode fazer essa comparação, porque a gente tem que somar os custos que a gente tem com esse procedimento, mas comparando esses serviços, você pode ver uma grande diferença, tá? Já aconteceu, por exemplo, eu dou mentorias pra empresárias e já aconteceu de eu ter uma aluna minha que ela fazia sobrancelhas e fazia cílios, e ela comentar comigo que nas sobrancelhas ela cobrava 60 reais e que ela atendia 30 minutos e que nos cílios ela levava duas horas e ela cobrava 80. Aí, eu falei pra ela, e ela não esperava escutar isso de mim, que ela tinha que parar de trabalhar com cílios. Como assim, Raquel Padilha, professora dos cílios, né? Tipo, a pessoa que mais me incentiva. Sim, porque se você não sabe cobrar, é melhor que você pare. Agora, você leste iniciante que tá assistindo esse vídeo, quer eu posso começar cobrando 50 reais, as minhas modelos, as minhas primeiras clientes? Sim, gente, todo mundo começou com essa faixa, cobrando 30, 50, mais um procedimento real feito em clientes, né? Quando você já tiver aí a sua agenda aberta pra um atendimento que não é uma modelo, que não é um treinamento, você precisa cobrar no mínimo 100 reais, tá? Eu, a professora que acha válido você levar isso em consideração, porque senão você acaba não tendo lucro, né? Você acaba trabalhando muitas horas em cima de uma cliente e você tem aí um gasto com material que precisa ser levado em consideração. Normalmente, esse gasto, ele varia muito dependendo dos produtos que você escolheu pra usar em cada cliente e você também tem que levar em consideração que você precisa pagar suas contas, que você precisa pagar sua estrutura, enfim. Então, não é só o produto em si, tem todos esses outros gastos por trás disso, tá? Então, sim, infelizmente, essas variações de 50 a 500 reais, elas são prejudiciais ao mercado, porque, na verdade, as mais baratas são prejudiciais, porque você não consegue competir com uma pessoa que oferece por preço, tá? Lembrando que, assim, quando a gente tem uma menina que oferece um serviço de 50 reais aí no bairro, tá? É como eu comentei pra vocês, muitas vezes ela não consegue se atualizar, muitas vezes ela não consegue oferecer produtos que, né, proporcionam mais segurança pro cliente. Muitas vezes, se ela tiver uma intercorrência oftalmológica e ela tiver que contatar um oftalmologista ou contatar um médico, uma dermatite, enfim, ela não vai ter dinheiro pra pagar esses prestadores de serviço. Então, esse é o maior problema. Você que está cobrando pouco, você, além de levar o mercado pra baixo, você acaba não conseguindo nem ter lucro, nem se atualizar e nem, né, ter um dinheiro guardado, caso você precise aí socorrer ou ter que pagar aí um problema que aconteceu com a sua cliente, tá? Que esses problemas acontecem, nós não somos obrigadas a pagar, mas se, Deus me livre, acontecer, você tem que estar ali pra dar um respaldo no seu cliente, tá? Então, eu acho, você profissional, que vocês deveriam ter pelo menos um teto mínimo pra poder trabalhar com exceção de cílios, que ao meu ponto de vista é 100 reais, já que é um procedimento de uma hora e meia, duas horas, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor pra você e eu tenho cursos onde eu ensino você, profissional, você, legendesigner, a saber cobrar corretamente sobre o seu serviço, né, você saber fazer bons trabalhos e cobrar corretamente esses serviços, tá? É só entrar no meu Instagram, que está aqui, aqui embaixo, e já que eu estou aqui naquele momento em que eu te peço algo, aproveite e siga meu canal, ative as notificações, porque assim como você assistiu esse vídeo, tem muitos outros vídeos educativos aqui pra que você consiga aprender mais sobre essa área, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e comenta aqui embaixo quanto que você cobra.